E com o isolamento aí da população, o governo quer garantir a entrega de produtos das áreas de saúde e alimentos. Uma força-tarefa com todos os setores do transporte quer evitar que o fluxo de mercadorias seja interrompido. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária está dando prioridade à análise de remédios e insumos para o combate à Covid-19. Três novos testes foram aprovados. Com isso, já são 11 autorizados pela agência. Nove deles são testes rápidos, com resultados de até 15 minutos. Nenhum tem oferta direta ao consumidor. O material é direcionado aos serviços de saúde. Durante o encontro com o Conselho de Secretários de Transportes, os Ministérios da Infraestrutura e Agricultura informaram que estão organizando uma operação para trazer do exterior 10 milhões de testes de diagnóstico do coronavírus para enviar aos estados. E além de garantir a entrega de outros produtos da área de saúde. Nós vamos precisar de toda a nossa potência de transporte funcionando. Nós vamos precisar do transporte rodoviário de carga funcionando. Nós vamos precisar do transporte ferroviário funcionando. Porque nesse caso, nós vamos utilizar as próprias concessionárias de ferrovia para nos ajudar nessa distribuição. E nós vamos precisar das empresas aéreas. Eu preciso de ventilador, eu preciso de algodão, eu preciso de máscara, eu preciso do aeroporto aberto. O Ram abriu o aeroporto hoje. A logística para você pegar os kits lá da China e trazer para cá, com o aeroporto de lá fechado, é mais caro a logística do que o kit. A gente precisa que as coisas funcionem para que tudo possa, de alguma maneira, se organizar, entendeu? A medida também é para garantir alimentos para a população. A pesagem de caminhões também foi suspensa nas rodovias federais por 90 dias, para evitar a demora na entrega dos produtos. Além disso, o governo prepara medidas para a proteção aos caminhoneiros. O caminhoneiro está pedindo coisa muito simples. Eles falam às vezes, ministro, eu preciso do EPI, eu preciso de uma máscara, eu preciso de uma luva. E nós vamos fornecer isso nos centros de atendimento, ao usuário nas concessionárias, nos postos do SESC Senat. Nós vamos incluir os caminhoneiros na campanha de vacinação da gripe também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.